E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos pra você. Hoje eu quero abordar um assunto que é um assunto que vai um pouco contra aquela linha de vamos investir melhor. E o que seria investir melhor? Seria ter a melhor rentabilidade? Eu sempre falo que esse não é um objetivo sequer de investimento. Ter a melhor rentabilidade não é necessariamente o objetivo principal de um investimento. Mas investir bem, de acordo com seus objetivos e com produtos justos. Isso eu acho que é o objetivo principal. Mas eu queria contar primeiro uma historinha pra vocês. Na verdade tem duas historinhas que eu quero contar. A primeira é uma história geral, que uma vez eu li no livro, ela serve pra todo mundo. Você já pensou que às vezes você pode... Imagina que você chegou num local, chegou na sua casa de praia, por exemplo, você tem uma casa de praia ou um quarto de hotel, sei lá, que fica na frente do mar e aí próximo do mar você tem normalmente uma vegetação de restinga, né? Então é normal que você tenha alguns animais ali, alguns bichos que sejam daquela vegetação, inclusive cobra, por exemplo. Então às vezes você pode chegar lá na sua casa de praia e aí você chegou de noite, né? Saiu sexta-feira, foi pra lá e tal, chegou mais tarde, aí pegou um trânsitozinho e tal, está chegando onze e meia da noite, aí você chegou, entrou, abriu a porta, na hora que você abriu a porta, você olha aquele negócio enrolado ali no chão, né? Você já gela. Qual o seu sentimento? Meu Deus, tem uma cobra aqui dentro do quarto. Quando isso acontece, qual é a sensação que a gente tem de medo, né? Ou de apreensão, ou de atenção máxima? A gente tem todas essas sensações. Essas sensações vêm até a gente porque a gente está vendo uma cobra ali na nossa frente e a gente, poxa, meus filhos estão entrando, meu Deus do céu. Então você fica com essa apreensão gigantesca em cima daquela situação, né? E aí você fala, bom, vou dar dois passos aqui pra trás bem devagar, né? Porque cobra também, ela só vai te atacar se ela se sentir ameaçada, não é beleza? Então, você dá um passo pra ela, procura, olha, o interruptor está ali. Você vai lá e tuf, liga o interruptor. Porque aí você vai ter uma visão melhor da situação, não é? Aí o que você olha e acontece? O que você vê? Era uma corda enrolada ali que você estava pensando que era uma corda e você estava morrendo de medo, né? E note que na hora que você ligou a luz, o que aconteceu? Acabou o seu medo. Então aquela luz ali, né, que iluminou o quarto, fez com que você enxergasse a realidade daquilo que está acontecendo. Uma passagem muito engraçada que aconteceu comigo também, quando eu era moleque eu tinha muito medo de cachorro. Eu tinha medo de cachorro, cachorro de vira-lata, cachorro de rua. E uma vez eu estava andando com a minha mãe, a gente estava andando no meio da cidade, algum lugar, que eu não me lembro bem qual era. E a gente passou perto de um lugar que tinha uns cachorros vira-lata passando, e eu passei e fiquei com medo terrível. A gente deu mais alguns passos, e aí bateu um vento, e eu ouvi um barulho atrás de mim. Sabe aquele barulho do cachorro quando ele vai andando, assim, né? Que vai andando, eu falei, cara, os cachorros estão indo atrás de mim. Cara, eu entrei em desespero, dei uma corridinha pra frente, quando eu olhei pra trás, eram só umas folhas velhas que estavam assim, minha mãe, pô, menino, você está com medo de folha? Você é louco? E ela ri até hoje com essa história, ela lembra, pô, você tem medo de folha? Você está com medo da folha, pô? Mas enfim, você vê, naquele momento, pra mim, era um cachorro, e talvez fossem dois ali, muito bravos, que iam me morder minha perna. Então, são situações onde você se sente medo, né? E quando você vê a realidade, os fatos, isso muda a sua percepção. Ah, é só a folha? Não tem problema, posso até ficar muito macho em cima das folhas, e matar elas todas, pisar nelas e tal. Então, mas o que mudou com essas historinhas, o que elas ilustram? O que mudou na realidade? Foi o cachorro que deixou de existir? Foi a corda? Não, porque na verdade a corda era a corda e a folha era a folha. O que mudou na verdade? Foi a minha consciência e o meu entendimento do que aquilo era de verdade. Então, o conhecimento da realidade, por mim, naquele momento, que antes era uma coisa que estava na minha imaginação apenas, na minha cabeça, que fez com que aquela situação mudasse. Então, não foi a corda que mudou, não foi a folha que mudou, foi a minha visão de que aquilo era uma corda e de que aquilo era uma folha. Então, a visão de realidade que fez com que eu modificasse essa percepção. E isso, o que tem a ver com investimento, né? O que tem a ver com o mercado financeiro? Tem a ver com o aprendizado, porque na medida em que você aprende sobre um assunto, a sua percepção de risco sobre uma coisa também diminui. Então, na medida em que você aprende sobre investimentos, a sua percepção do risco em tomar decisão de investimento diminui, porque você está mais consciente, você está mais informado, você está muito mais preparado para tomar uma decisão. E quanto mais você entende, e quanto mais você entende também do seu planejamento financeiro, mais confortável é a decisão que você vai tomar, mais tranquila, né? E isso te dá mais conforto. Então, eu acho fundamental, dentro dessa história toda de investimento, que você sempre procure tomar a sua decisão de investimento da forma mais tranquila para você, da forma mais consciente para você. Não importa se você estiver vendo a corda e achar que é uma cobra, mas se naquele momento você não tem como acender uma luz e enxergar direito para ver se é uma cobra ou uma corda, faça aquilo que vai te deixar confortável. Então, às vezes, muita gente fala, e mesmo eu coloquei um vídeo no canal, entre investir via banco ou via corretora, qual seria o melhor para fazer? O melhor em qual sentido? Então, eu digo assim, é melhor investir via banco, é melhor investir via corretora, então vai depender do seu aprendizado e da sua tranquilidade sobre isso. Para muita gente, muita gente pode ver esse vídeo agora, eu posso falar, o melhor para você é investir no seu banco mesmo, onde você tem conta a vida toda, onde você sempre tem conta, eu te tenho conta lá há 30 anos, eu quero continuar lá porque eu estou confortável lá. Então, isso pode ser o melhor para você. Não faça nada diferente. Então, por mais que até aqui no próprio canal a minha ideia é muito é de mostrar coisas, informações que te ajudem nesse processo de decisão, de conhecer produtos, de conhecer formas de você escolher, o principal que eu acho é que você tem que fazer um investimento com conforto, um investimento que te deixe tranquilo, porque, como já falamos milhões de vezes, a finalidade do investimento é te deixar tranquilo, não é te deixar ansioso. Então, o melhor investimento para você é aquele que te dá conforto. E, se o seu nível de aprendizado não te permite ter clareza sobre uma determinada situação, não tem problema se você tiver que optar por um investimento que você compreende, mas que potencialmente possa te dar um retorno menor, mas que você está tranquilo. Não tem problema isso. Então, assim, você não precisa se sentir obrigado a mudar a sua conduta se você não se sentir bem com isso. Você não precisa tomar uma decisão de uma coisa com insegurança, porque isso pode ser ruim também. Você pode não ter consciência plena do que pode acontecer. Então, isso pode, não sei, não te fazer ter uma relação boa com aqueles seus investimentos. Então, o melhor investimento para você é aquele que te deixa confortável e é aquele até onde o interruptor de acender a luz do quarto, no caso da cobra que eu contei no começo, esteja ao seu alcance. Então, é isso. Então, se você fizer dessa forma, a chance de você se frustrar com seus investimentos é muito pequena. É quase zero, porque você tem o domínio, você sabe o que vai acontecer, você entende os riscos e você faz da forma como está mais confortável para você. Então, por mais que eu coloque muitas alternativas aqui, explique sobre produtos e tudo mais, uma coisa que eu gosto de dizer muito, e que isso está no centro da discussão da filosofia toda, que eu entendo que é importante para você, é o seguinte, você é o centro, é o protagonista da decisão. As suas necessidades é que fazem com que tudo gire a partir daí. Não é o cenário econômico, não é o produto, não é a corretora, nada disso. Então, você, enquanto indivíduo, o investimento tem que atender você. E muitas vezes, só a rentabilidade não é suficiente para isso. Então, invista naquilo que você se sente confortável, se sente tranquilo, e dentro, tudo bem, você vai ao longo do tempo, tendo o seu aprendizado, melhorando o processo continuamente, e é assim que é. Como eu já contei algumas vezes, não lembro se eu contei em algum vídeo especificamente, mas a forma como eu comecei a investir foi a forma que todo mundo começa. sobrou um dinheiro, eu vou no banco e ouço o gerente falar alguma coisa, e vou lá e faço. Todo mundo passa por esse processo de aprendizado. Não tem uma linha de chegada, é um processo de aprendizado contínuo. E a gente aprende fazendo várias coisas, a gente aprende dirigindo dessa forma, a gente aprende um monte de coisa assim no dia a dia, e não vai ser diferente com investimentos. Então, é importante saber que existe um mundo de coisas que podem ser legais também para você, confortáveis para você, e que você pode escolhê-las na medida em que você aprender. Antes disso, não tem para quê. Por quê? Então, assim, não se violente ao investir. Não tome uma decisão sem que você possa ter a clareza do que aquele investimento define. Então, por quê? Porque aí você vai estar muito tranquilo nas suas decisões, investir vai ser uma coisa legal, porque você guardou um dinheiro, juntou, e você está lá acumulando, e você também vai realizar os seus objetivos, seus sonhos financeiros e tudo mais. Você vai conseguir, tá? E você vai melhorando gradativamente. Então, não entre nessa ansiedade e achar que você precisa aprender tudo num dia só, porque Roma não foi construída da noite para o dia e você também não precisa construir sua vida financeira ao longo do dia. Quando você fala disso, você está falando de uma formação de patrimônio para longo prazo. Então, você tem o tempo todo para ir aprendendo e melhorando continuamente a sua relação com isso, porque dinheiro vai estar envolvido na sua vida do dia que você nasce até o dia que você morre. Depois que você morre, porque aí tem um processo sucessório e tudo mais, ainda vai ter algo a ser resolvido. Mas a ideia é essa, é você fazer dentro daquilo que você se sente confortável. Essa é a melhor decisão, esse é o melhor investimento, aquele que te deixa confortável. Seja um investimento de alto risco ou não, mas se você está confortável, beleza, é isso que você tem que procurar nos seus investimentos. Beleza? Esse era o recado que eu queria passar hoje. Espero que você tenha gostado. Gostou? Clique no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e vá até o blog de valor.com.br para a gente continuar aprendendo e mandando dicas aí e construindo esse aprendizado em conjunto no seu processo contínuo aí enquanto você estiver vivo precisando fazer o seu acompanhamento, o seu aprendizado financeiro. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.